Vamos testar a Spectre, as duas submetralhadoras mais baratas e aí amanhã a gente testa as duas metralhadoras mais caras que é a Ares e a Odin. Aí a gente fecha as cabidas de metralhadoras. Já fizemos os vídeos com todas aquelas armas secundárias né, que são aquelas primeiras armas. Nossa, eu não testei aqui nos bots né, a Stinger, faltou dar um teste aqui nos bots da Stinger, mas tudo bem. O vídeo da Stinger ficou faltando o teste dos bots, vamos fazer aqui rapidinho então, o teste dos bots da Stinger que ficou faltando ó, depois a gente faz então, vamos fazer o da Spectre todo e a gente inclui da Stinger no final aqui tá, vamos fazer um teste com os bots aqui. Agora que eu me toquei que faltou essa parte do teste. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer logo no inicio o teste dos... o teste dos bots da Stinger, porque... né... Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer logo no inicio o teste dos... o teste dos bots da Stinger, porque... né... A gente vai... porque a gente vai... Porque a gente vai... Sem informação no outro vídeo, então a gente vai fazer o primeiro teste dos bots da Stinger, e aí depois a gente pula pro total da Spectre, tá? Porque ficou faltando esse teste no... no outro vídeo. Então vamos lá, o teste dos bots da Stinger, vamos... não, esse aqui pô... Tem que dar de dois, tá vendo? Aperta uma vez, depois aperta outra, não fica segurando não. Esse é mato, cara. Esse é mato, cara. Tá lagando muito, né? Nossa, não sei porque tá levantando assim. Nunca tive problema de lag com esse jogo. Tchau! Beleza, agora a gente vai tentar o seguinte, vou aumentar a velocidade e tirar a armadura De vez, vamos ver Deixa eu alagar A minha é boa mesmo, a curta distância é letal Beleza, agora a gente vai pro nosso objeto aqui Que é Desse vídeo especifico, que é o Spectre Só fizemos isso aqui porque a gente esqueceu no outro vídeo anterior de Fezor da Extinction Vamos lá testar o Spectre então Tá certo, o dano do Spectre A vantagem do Spectre é que ele tem esse silenciador aqui, tá vendo? E Então se é só o cara que vai ouvir tiro é o cara que tá na frente dele Ou menos de 40 metros, tá vendo? Então ele tem essa vantagem, né? Também A cadência de tiro dele é um pouco menor que da Stinger Mas o dano é um pouco maior, tá? E o carregador também comparte mais balas Tá vendo? Desculpa, para a Ramos dos dois Aí se ele dispersa mais, ele dispersa menos também, tá vendo? Mas também tem penetração baixa, tá? Igual a pistola Vamos lá então Vamos testar o spray dele Em pé A 5 metros Sem controlar, sem nada Sobe um pouco, tá vendo? Depois que ele sobe, ele fica oscilando para a direita e para a esquerda, tá? Esse movimento areatório, tá? Tá vendo? Vamos ver se é agachado melhor Pegaram um pouco Se consegue acertar mais no meio Vamos ver se o dano é esse mesmo Só testando 78 e 26, não é isso? 78 e 26 Ele somou os dois ali, mas tudo bem 26, tá vendo? Com esse O Stinger É a pressão que eu tenho que ele é mais sensível Você dá um toquinho, ele já dá dois tiros Esse aqui não Você consegue controlar melhor, tá vendo? Você consegue dar um tirinho só Entendeu? O Stinger já não consegue Beleza? Vamos ver aqui agora, é o seguinte É... tentar Controlar o recuo dele, puxando para baixo, tá? Vai ser certo do meio, tá vendo? Puxando para baixo Acabei agrupado, olha onde eu vou parar aqui Puxando um pouquinho para baixo, tá vendo? Vamos ver a agachada agora Puxando para baixo Não precisa nem puxar tanto Tá vendo? Tá vendo? Tô bem agrupadinho, né? Puxando para baixo, tá vendo? Onde eu puxei aqui Vamos testar guarda na cabeça Sem controlar o recuo sem nada Vamos ver quantos que a gente acerta essa distância Seis, é o suficiente para matar o cara De trinta, você acerta só os seis primeiros Mas já é o suficiente para matar o cara Vamos ver no peito agora A vontade é que no peito você vai acabar acertando a cabeça Olha a quantidade de dano que dá Tranquilo, né? Essa distância Aumentar a distância Recuo em pé sem controlar o tiro Vai lá na casa do chapéu já, tá vendo? Vamos ver agachado Vamos ver agachado agora Um pouquinho menos, né? Vamos tentar agora Em pé, contando para baixo Deixa eu ver Eu puxei até aqui, tá vendo? Mas já pelo menos acertei no meio Aí, ó Vamos ver agachado agora Dura a mesma coisa Tudo no meio, agachado só acerta mais ainda Beleza? Vamos ver agora Vamos ver agora Aqui, ó Esse aqui é até vinte metros também Igual o outro, né? Na cabeça sem controlar, sem nada Em pé, vamos ver Certei só quatro, mas já matei o cara Vamos ver no peito No peito tem vontade que sempre vai acabar indo um na cabeça Você garante o que? Isso é dez metros, tá? Vamos testar agora agachado No peito Vamos ver como é que é isso certo? Não tô controlando nem nada Vou ver se tá dando até menos Quase não mesmo, né? Agora você tá controlando agachado Vou puxar para baixo Qual quantidade de dano que deu? Quase bate lá no mil lá Agachado, mirando no peito e puxando para baixo Spray Sem controle, sem nada em pé Tudo lá em cima, tá vendo? Vamos ver agachado agora Olhou bem Não vai tão para cima, mas você perde tudo também Essa distância aí você já perdeu o tiro Agora Vamos Em pé tentando controlar o recuo para baixo Já perde muito Ok E vai acendo para o lado também, né? Vamos tentar agora agachado Contorno ao recuo para baixo Perde mas ainda consegue acertar alguns, né? Vamos ver agora aqui Eu vou tentar dar na cabeça Mas eu vou puxar pra baixo, tá, em pé Porque senão eu vou Vou perder tudo mesmo Já matei o cara Agora na cabeça puxando pra baixo Aí, ó Tá vendo? Agora agachado, na cabeça, mas não pra baixo É, só matei o cara Mata o cara já Agora No peito Sem controlar o recuo Só vou sentar o dedo Vamos ver, que vai acabar subindo um pouco Vai bater na cabeça, vamos ver se a gente consegue matar Matar não Se não segurar essa descança já não mata Vamos ver agachado agora, se mata Vou botar um pouquinho mais pra baixo aqui na barriga Já mata já Sem controlar, tá gente? Só soltando o dedo, ó Já matei já Agachado você já consegue matar Mirando um pouquinho aqui na região do estômago Vamos agora 30 metros 30 metros já passou o dano, né? Vamos testar agora Se o dano vai ser 78 ou 66 A Stinger, quando a gente botava a mira Ele usava o dano Com certeza de 20 metros Vamos ver se é esperto É a mesma coisa Vamos ver o dano primeiro Sem mira Vou acertar a cabeça do cara Dá o que? 66 é isso? 66 aí, ó Sem mira Foi 66 mesmo na cabeça, no corpo 22, né? Sem mira Vamos ver com a mira agora O Stinger Ele dá a diferença O Equipo que pareça O Stinger Você bota a mira Ele dá o dano Como se fosse de 20 metros A 30 metros Parece que a gente fez aqui Tá registrado aí Então vamos ver o spray dela Em pé Pra você ter uma noção A 30 metros, tá? Como essa distância A gente já viu Que já é acima do Do primeiro limite dela Que é de 20 metros A gente vai puxar um pouquinho Pra baixo Porque senão Você vai perder muitos tiros Pra controlar o recuo Um pouco, tá? Vou fazer uma sem controlar Só pra você ter uma noção Vai, 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 vai Você nem acerta no alvo Tá vendo? Nem você nem acerta no alvo A gente vai muito pra cima Então você vê que não compensa Então agora a gente vai Vai ficar quente pra caramba aqui Então agora a gente vai Controlar o recuo pra baixo Tá? Vamos lá Aí cara Abaixei Em vez de controlar o recuo Você perde muito Tá vendo? Aqui ele vai espalhando pro lado Você perde Não tem jeito Tá vendo? Espalha pro lado Não tem jeito Mas já acerta alguma coisa Né? Vamos ver agora Agachado Puxando pra baixo Tá gente? Já acerta um pouquinho mais Mas perde muito Agora a gente vai fazer o teste Com a mira Sentando o dedo Sem controlar a cena em pé Vai lá pro céu também Perde muito Vocês viram né? Não melhorou muito não Vamos ver se o agachado melhora Eu tirei a mira naquela hora Né? Fudido Vamos ver se o agachado melhora Agora sim Melhora nada Tô com a mira Vou botar a mira de novo Puxando pra baixo Perde muito né? Então agora Com a mira e puxando pra baixo Mesmo assim espalha pra caramba né? Espalha pros lados né? Tá vendo? Aí ó Vamos tentar acertar o alvo agora Então você vê que essas duas submetradoras Quando você aumenta a distância Elas já perdem muito a efetividade delas Tá? São boas a curtir até 20 metros Acima disso Já começam a não ficar tão boas Vamos ver aqui Então eu vou na mira Vou mirar aqui ó Ou menos na barriga né? E eu vou só sentar o dedo Não vou controlar Só pra ver o dano A gente consegue fazer no cara Não mata Tá vendo? É meia meia de dano Só um tirinho de pistola Tá vendo? Não mata não É um tirinho de pistola Essa distância A pistola faz a mesma coisa A pistola faz até mais Tá vendo? Agora eu vou tentar controlar Puxar pra baixo Tá? Mas já consegue matar já o cara Já tô agachado tá gente? Só consegue matar o cara já Puxando pra baixo Você viu que eu acertei Menos de um terço dos tiros né? Mas pelo menos já é o suficiente Pra matar o cara Aí ó Com mira puxando pra baixo Agora o último 50 metros Claro que vai ficar bem ruim Vamos lá Spray da arma Com mira Agachado Puxando pra baixo Aí ó Aí não acerta alguma coisa Mas você perde muito tiro Vou tentar acertar o carinha lá Com mira Mirando na barriga ali No externo ali No estômago Puxando pra baixo Aí você perdeu Meia meia lá Já não mata Tira de pistola Não consegue matar o cara 50 metros Ah eu matei agora Sem querer Legal pessoal? Vou fazer uma brincadeirinha Aqui fora agora É Bem perto Ah eu não tô controlando nem nada Só tô atirando Legal Agora a gente vai testar nos bots Aqui tá Aquele teste que a gente fez Com o começo Com o Com a Stinger também É aqui no stand A distância máxima é 20 metros Tá? Tá bom Então é só pra você ter uma noção Aqui não é longa distância não Tá gente? Mesmo o cara que tá lá no fundo Não é longa distância não Você pode falar que é média Não é longa não Então é A gente já viu que essa arma Funciona bem Até 20 metros Ela funciona bem Acima disso Deixa eu começar a perder já Tá? Que é onde ela Tem a diminuição do Dan Tá vendo? Tá bom né? Tá bom E aí Dá 3 rajadinhas Ou 4 até Fui ter quedado na cabeça e perdi o tiro. Tem que dar 4 toques, 1,2,3,4. Vai para entrar rapidinho no mouse. Dá uma seguradinha rapidinho, mas solta e aperta de novo. 1,2,3,4. Para não subir muito, entendeu? Vamos lá. Legal. Agora ele faz o que? Aumenta a velocidade e tira a armadura. Vamos lá. 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 Beleza, vamos para o mata-mata então. Vamos lá. Partida encontrada. 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 O que é isso? Que ruim esse lag, hein? Poxa, eu nunca tive esse problema Foi depois dessa atualização Não, 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 não Não, não, não Até mais Eu não, 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 não Oh, o que é isso aí? Eu não sortei nenhuma nessa Beleza, essas armas de longe não são boas Eu tenho um G-Sniper, mano. A escada da área também é difícil, né? Eu estou com o outro. Eu estou com a porta. Eu estou com o outro. Eu estou com a porta. E fica aí! Ah, é possível que eu achei morrido. Muito ruim de lá essa arma. Puxa, eu saí de 30. Você vê que você sempre perde nos duelos né, porque a arma não causa muito dano. Tem uma spray, percepção de muitos tiros. Eu quero que a arma é melhor, eu quero que a arma ganhe de você, entendeu? No duelão assim, cara a cara, atirando na cara o outro. E aí, eu vou. Tchau. Tchau. Caramba. Ah. Então, foi essas duas super-metradores que testamos hoje, tá? Essa foi a Spectre. E depois a gente... Amanhã a gente volta com o Ares e com a Odin, que são as metradoras mesmo, tá bom? Nossa. Morri igual um pato. Falou, galera. Valeu.